Música Cara, muita coisa eu fiz Teve uma vez que eu tava ficando com a minha numa festa Nessa época eu bebia Hoje eu não bebia com o Maio, graças a Deus E inclusive meu assessor Eu não conhecia ele ainda, mas é ele que fazia a festa Esse cara que filma ele Ele que fazia a festa Na época, a gente não se conhecia E ele lembra desse fato Porque eu tava ficando com a menina E tal Tipo, nada a ver, só que eu tava tão Pra lá, né Mais pra lá do que pra cá Que eu Fiquei com o ciúme de um cara que chegou nela Eu nem tava ficando com a menina mais Tipo, porque ela conheceu Eu fiquei vazia E aí eu vi ela de novo E ela deu um cara a barulha nela Eu fiquei muito nervoso Comecei a brigar E aí juntou um segurança em mim Conta ele, sabe Fala Você vai falar? Vou falar Lá de cima no camarote Eu vejo a confusão lá embaixo Era esse sujeito Debaixo de chuva Sem camisa Mas hoje oito 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 seguranças Pra dar conta dele Bebo Igual uma cabaça Ele tava assim Oito seguranças Pra tirar Como se não bastasse Ele ainda ficou provocando segurança E lá de baixo Ele fez assim Um gesto obsceno Mandando todo mundo Pra aquele lugar Sabe? Então foi isso que aconteceu E olha que eu nem conhecia Ele era o Lucas O Lucas Correia Universitário Tá? Como foi isso Esse universitário Então pra você ficar Diga pra vocês Pra parar de beber Quem bebe Para de beber Porque a gente não presta não Existe uma logística Que a gente nos segue O Alessandro Toma conta Da minha agenda de shows Passa pra Globo A Globo manda A agenda de gravação E a gente conseguia Os dias que tem show Eu não gravo Os dias que eu gravo Não tem show Enfim A gente tenta E precisa de um dia de folga Na semana Às vezes eu folgo Uma vez na semana E os outros dias Eu tô no trabalho Gravo Faço show Enfim Tem muitos trabalhos Pra fazer Presença Marketing Enfim Muita coisa E Então eu tô bem feliz Assim com tudo Eu acho que É se manter Calmo Bem Acho que É o caminho Pra poder Fazer tudo certinho Então Eu fiz um teste Na verdade Fiz três testes Fui na Globo Como os outros atores Fizeram Que estão na malhação Fiz os testes Meu último teste Foi com o diretor Da Lungueira Eles gostaram Da minha forma de trabalhar Gostaram Da minha forma de trabalhar De vídeo E as coisas Começaram a acontecer Foi aí que Enfim Meu pai foi lá A gente conversou Depois Falaram que eu podia ter o papel Do Lúcio Em tudo E acabou dando certo Graças a Deus É Rafael De cadeirinha E tudo Que ela faz Assim De jovem Ué Não sou louco No Snapchat No Snapchat Eu consigo ser Eu mesmo Na verdade O pessoal Às vezes acha Que eu sou Meio Sempre muito alterado Mas não É porque eu sou feliz Mesmo Eu sou assim Não tenho nada De louco Seu coração Não entra mais Visita Se ele diz Não De boa Acho que Ninguém passou Dos limites Não Acho que Muita Mão na bunda Aqui no camarim Mas nada demais Não Não Eu não tive Essa parada Não Tipo Quando eu era mais novo Também Eu não Ficava riscando Muito Também Não Tive algumas Namoradinhas Mas nada demais Tranquilo Sempre Tranquilo Se você tá louco Muita coisa Meus Carvalho A doida Também E outra MC pequeno MC menor E luta Fala pessoal Um grande beijo Todo pessoal Do Datinho Obrigado aí Pela presa Carta Marinha Temos juntado Bicho Perfeito E o dia Queira 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 Seu Ação Pala Hoje é E a Luta Seu Queira Trava Bate O chão e o chão e o pão O chão e o chão e o pão O pão de gafinha Pensei o telefone Mas não me engano E a gente me pediu pra ela Que estava na corada Mas quando eu vi a minha Eu fiquei arreguinha Na paixão e sem papar E eu vim me aproximando E eu vim me aproximando E eu vim me aproximando Como é que é a solução? E 3, 2, 1 Você não quis Quis perder Sua amiga quis E foi naquele jeito Foi dar um namoro Colocar o chão Cabelo que eu não choro E eu vim E foi naquele jeito Você não quis Quis perder Sua amiga quis E foi naquele jeito Foi dar um namoro Como é que ele está jogando E foi Fica curtindo o fai O do barulho Seu valor